No vídeo de hoje, a gente vai olhar aqui o Bitcoin em diversos tempos gráficos para ver o que a gente pode esperar desse bull market, que na minha opinião está aqui ainda em andamento. Então, a gente vai olhar aqui o Bitcoin no longo prazo, a gente vai dar uma olhadinha também aqui no Bitcoin no médio prazo, o que a gente pode esperar aqui nessas próximas semanas, porque na minha opinião vão ser com bastante adrenalina, vou explicar exatamente para vocês o que eu quero dizer com isso. E a gente vai olhar também aqui o Bitcoin no curto prazo para identificar aqui oportunidades rápidas de trade. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos entrar aqui no vídeo, então, explicar para vocês que eu estou de olho aqui agora, tá? Bom, sou meia-noite e quarenta aqui agora em Copangã, acabei de mudar, vim para a sede de Koh Samui, vim para Copangã, então o dia foi bem corrido de novo aqui, pessoal, tá? Mas semana que vem, eu prometo vocês, eu vou começar a fazer vídeos bem cedinho aqui, tá? Quando for aqui cinco da tarde aqui na Tailândia, eu vou estar fazendo meu vídeo, então, por volta de cinco e meia, vocês vão estar com, né, sete e meia da manhã aí no Brasil, vocês vão estar com o vídeo na mão, tá? Então, semana que vem eu prometo fazer vídeo diário aí, de manhã cedo, com uma análise bem completa do Bitcoin, Ethereum e algumas altcoins que eu estou de olho também. E tudo vai depender do Bitcoin também, né, pessoal? Porque se o Bitcoin começar aqui a perder muita força, a romper a região dos cento mil, né, salve-se quem puder com as altcoins, né? Então, vamos olhar aqui o gráfico, primeiramente, no longo prazo, pessoal. O que eu estou de olho aqui agora é o seguinte, ó, a gente tem essas médias aqui, a média de cinquenta dias e a média de duzentos dias, tá? Então, eu comentei no vídeo de ontem para vocês que o Bitcoin está com dificuldade de romper para cima nessa média aqui de duzentos dias, né? Então, isso aqui é a região que está aqui agora, na região dos quarenta mil e oitocentos dólares aqui, né? Então, essa aqui é a dificuldade que o Bitcoin tem, tá? Então, essa média que eu estou acompanhando aqui e tem a média de cinquenta dias também, né, pessoal? Que são as duas médias principais que a gente acompanha sempre, né? E a questão importante agora que a gente tem que ficar de olho é se essas médias aqui não vão, em algum momento, aqui cruzar, né? As médias de cinquenta e duzentos e cinquenta, uma cruzar a outra aqui e a gente formar aqui a Death Cross, né? Então, essa aqui é a questão aqui agora, porque, pessoal, quando a gente forma essa Death Cross, né? Vou até mostrar para vocês aqui, ó, aqui no passado, a gente tem uma formação de Death Cross aqui, nessa região, tá? Então, o Bitcoin fez a Death Cross aqui, a gente teve uma queda aqui forte, né? Depois aqui a gente descruzou, aqui foi bem perigoso no corona, a gente fez uma Death Cross, uma Golden Cross e mesmo assim o Bitcoin cruzou para baixo, né? Por causa do corona aqui, dessa confusão toda. Lá em 2017, que também a gente teve, em 2018, desculpa, a gente teve também aqui essa Death Cross super forte, né? Então, a gente ia confirmando aqui o fim do Bull Market, né? Então, aqui ninguém esperava mais que ter Bull Market, com certeza isso aqui é a confirmação total. E o que a gente não quer que aconteça aqui agora, pessoal, é exatamente isso, né? Deixa eu apagar aqui o VPVR, que está deixando o meu gráfico lento. Então, a gente não quer ver essa média aqui, a média de cinquenta dias, cruzar aqui com a média de duzentos dias, tá? Esse aqui que a gente não quer ver no gráfico diário acontecendo, tá bom? Até a gente pode ver aqui no gráfico de quatro horas, você vê que ponto a gente está aqui, ó. A gente já teve aqui até o cruzamento nessa região, né? Enfim, descruzou. Enfim, a gente está aqui agora numa tendência de baixa aqui, claro, aqui no gráfico de quatro horas, né? Enfim, eu estou acompanhando mais para o gráfico diário aqui agora, pessoal, tá? Isso aqui tem que ver. Vai demorar um pouquinho mais, obviamente, né? Essas médias aqui, é importante o Bitcoin voltar a subir de preço, né? Para a gente não ter aqui essa média de cima, a média mais rápida, né? Então, é importante subir logo de preço para a gente não ter um cruzamento dessas médias aqui. Que eu acredito que se isso aqui acontecer, vai acontecer lá para final de junho, tá? Mas, enfim, eu estou aqui bullet com o Bitcoin, pessoal, tá? Apesar dessa queda toda aqui, eu acredito que a gente está dentro aqui do Bullmatch ainda, né? Vou comentar para vocês ao longo dos vídeos aí na próxima semana também sobre isso, tá bom? Então, pessoal, antes de mais nada, se você está gostando aqui do vídeo, tá? Deixe seu like aí, tá? Compartilhe o vídeo com seus amigos. E também se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade aí do preço do Bitcoin, Altcoins e Ethereum, tá, pessoal? E também, para quem não viu aí, eu fiz um tutorial da PrimeXBT no meu canal ontem. Então, vou deixar o link aqui em cima, tá? Assiste o vídeo aqui, se inscreve na PrimeXBT. Estão dando 50% de bônus aqui de depósito, tá? Então, se eu depositar aqui mil dólares, você recebe 500 dólares de bônus de depósito para você aí fazer trades, tá? Por conta e risco da corretora. Então, você pode operar com esses 500 dólares de bônus. Se você perder, você não toca o seu dinheiro lá, tá? Então, você pode testar a corretora aí. É realmente incrível, pessoal, tá? Você pode operar aqui muita coisa, tá? SP500, Forex. Eu sei que tem muita gente que gosta de operar Forex. E o legal com essa corretora aqui, você pode operar Forex usando a sua margem em Bitcoin, tá? Tudo isso aqui, a SP500, você opera com a sua margem em Bitcoin e em criptomoedas. Então, isso aqui é incrível mesmo, tá? Realmente revolucionário. Eu aconselho você a conhecer aqui a PrimeXBT. Então, eu deixei o tutorial aqui no meu canal, tá? Então, vai lá. Já deixa o likezinho aqui, tá? Poucas pessoas viram o tutorial até agora. Então, deixa o like aqui no vídeo, tá? E se você gostar aqui também, eu quero fazer mais tutoriais como esse tipo aqui, tá? Eu achei bem interessante fazer o tutorial. Eu até penso aqui fazer algum curso, né? No meu canal aqui, um curso gratuito até, inclusive, no meu canal para eu poder mostrar aqui os indicadores que eu uso, o que eu estou sempre de olho nos meus gráficos aqui, o que eu uso na minha estratégia de trade aqui no dia a dia, tá? Então, pessoal, vamos voltar aqui para o gráfico. Então, agora para o gráfico aqui no médio prazo, né? O que eu estou de olho para o Bitcoin aqui agora é o seguinte, pessoal. A gente teve essa fase aqui, né? Confirmou esse cenário do e-coffee aqui de distribuição. A gente rompeu aqui para baixo. Vou até mudar para o gráfico de 4 horas. Vai ficar mais fácil a gente ver. Tá? Então, a gente teve esse cenário aqui de distribuição, né? A gente rompeu aqui para baixo, né, pessoal? Nessa região aqui. Então, confirmando. E agora aqui que eu estou de olho, pessoal, nessa região aqui, a gente ter um cenário aqui de acumulação, tá? Isso aqui que eu estou olhando aqui agora. Então, esse cenário que eu vou comentar para vocês ontem no vídeo, tá? Inclusive sobre isso, tá? No cenário de acumulação, que seria mais ou menos isso aqui, tá? Você vai fazer um gráfico mais ou menos desse padrão aqui, certo? Então, aqui, inclusive, eu vou deixar para vocês esse link dessa página que você acompanhar e também aqui desse artigo aqui do Halo Trader, aqui no médium, que ele mostra aqui diversos esquemáticos aqui do e-coffee, tá? Então, não existe um padrão único, existem diversos padrões diferentes. E o que é mais aqui que eu vou ficar de olho é o seguinte, pessoal. Tem um padrão, tem aqui um dos gráficos esquemáticos aqui do e-coffee que ele faz essa fase C aqui, tá? Que de spring, tá? Desculpa, a fase de spring, a fase C vai ter igual, né? Então, o que é importante aqui agora, pessoal, aqui na cenário de acumulação do e-coffee, a gente, na minha opinião aqui, deixa eu voltar para o gráfico certo, esse aqui, a gente possivelmente vai fazer aqui uma fase, romper essa fase aqui, ST em B, romper ainda para baixo, tá? Então, a gente poderia romper a região dos 31 mil ainda, tá? Botar bastante medo no mercado para depois a gente voltar a subir aqui, tá? Então, essa é a fase de acumulação, né? Botar medo no mercado, as coisas vão cair, enfim, está tudo água abaixo e daí as baleias que vão jogar o preço para cima, né? A gente voltar a subir. Então, é exatamente como funciona aqui o cenário de e-coffee, tá? Então, aqui a gente pode ter essa região de spring aqui, a gente romper o fundo anterior, né? Eu acredito que romper os 30 mil dólares vai ser um pouquinho difícil, tá, pessoal? Mas aqui os 31, eu acho que os 31 e foi 31 e 100, se não me engano, que a gente fez aqui nessa região aqui, foi aqui 31 e 100, né? Então, para mim, a gente poderia fazer um rompimento aqui dessa região de spring aqui, romper os 31 mil, tá? Então, botar bastante medo no mercado mesmo, para depois eles jogarem o preço para cima. Quando o pessoal começar a vender, vender Bitcoin barato, né? No prejuízo mesmo, as baleias comprarem Bitcoin barato, elas jogam o preço para cima, tá? Então, aqui é essa estratégia do cenário de acumulação. Então, fiquem atentos aí, tá? Eu vou atualizando esse gráfico para vocês aqui agora, ao longo das semanas, tá? Isso aqui que eu estou de olho aqui agora, tá bom? Então, assim, nesse momento, pessoal, que a gente pode ver também aqui agora nesse gráfico, eu vou mudar para o gráfico de quatro horas, de uma hora, para a gente dar uma olhadinha, a gente formou aqui, ó, a gente está dentro desse triângulo aqui ainda, tá? Esse triângulo que eu mostrei para vocês no vídeo ontem, tá bom? Então, aqui é o seguinte, pessoal, a gente formou esse ombro, cabeça e ombro, tá? Então, está formado esse ombro, cabeça e ombro aqui, ó. Então, a gente teve essa subida aqui do preço, deixa eu desenhar aqui para vocês. A gente teve uma subida do preço aqui, então, né? Teve essa tendência aqui, a gente vai mudar de cor aqui, que está um pouquinho ruim de ver. Aqui, amarelo, está melhor. Então, a gente teve essa tendência aqui, a tendência aqui agora, no curto prazo aqui, né? Nesse tempo gráfico aqui, a gente tem uma tendência de alta, né? Aqui, então, a gente fez o primeiro topo, fundo, um topo maior aqui, né? Formou aqui a cabeça, né? Aqui, e depois fez o segundo ombro aqui, tá? Então, a gente rompeu para baixo aqui de novo, né, pessoal? Então, o que a gente pode esperar aqui agora desse ombro, cabeça e ombro, né? A gente pode medir o alvo aqui, ó. Esse alvo aqui que está me dando um pouquinho de medo, né, pessoal? A gente está aqui, ó. Então, dessa cabeça aqui até aqui a linha do pescoço, né? A gente poderia buscar aqui agora a região aqui dos 33 e 400, tá? Aqui que ficaria de olho aqui agora. Daí, a gente romperia esse triângulo aqui para baixo, né? Esse aqui que é o problema todo, a gente romperia esse triângulo para baixo aqui, pessoal. E esse triângulo aqui tem um alvo, né, bem complicado também. Esse aqui é um padrão de continuação também, tá? A gente pode ver que a gente tem uma baixa, né? Formou aqui esse triângulo aqui agora. Esse aqui é um padrão de continuação. Então, é importante ficar atento aqui. A gente tem esse triângulo, medindo aqui o alvo desse triângulo, pessoal. A gente levaria aqui o preço do Bitcoin, por exemplo, ó, nesse rompimento. Se a gente romperia aqui nessa região, a gente poderia buscar a região lá dos 24 mil dólares, tá? Então, obviamente que a gente vai ter aqui algumas, como se diz aqui, algumas LTBs aqui, né? Segurando o preço também na região dos 28, 29 aqui, tá? Mas o alvo aqui desse padrão aqui, desse triângulo é a região dos 24, tá bom? Então, assim, eu não quero ver o Bitcoin, na verdade, rompendo essa região aqui, tá? Obviamente que vai ser uma oportunidade boa de short pra quem quiser entrar aqui agora, tá? Eu acho que esse aqui, esse ombro, esse ombro foi uma oportunidade bacana aqui também, que eu perdi hoje, né? Na verdade, né? Então, aqui o Bitcoin rompeu. Vou até botar o gráfico de 15 minutos aqui pra gente ver melhor, ó. A gente rompeu aqui. Ele não foi exatamente fazer o reteste aqui, tá? Na verdade, ele fez um retestezinho aqui, ó. Ele foi aqui, rompeu, retestou e caiu, tá? Então, foi uma oportunidade bem bacana aqui de trade. Parabéns pra quem conseguiu pegar isso aqui, tá? Eu realmente não consegui pegar, tava viajando hoje. Então, essas viagens aqui me atrapalham, né? Eu, quando eu não tô de olho aqui nos gráficos, sempre tem oportunidade boa perdida, tá? Então, a gente buscou aqui essa região dos, né? O fundo desse triângulo aqui, né, pessoal? A gente teve até, inclusive, aqui fez uma... Aqui no RSI teve uma... Teve aqui uma divergência bullish, tá? Então, aqui no meu gráfico, eu apitou essa divergência bullish, né? Então, inclusive, eu conselho vocês usarem esse indicador aqui, tá? O RSI, Divergence Indicator com alertas, né? With alerts, que ele já desenha pra você aqui as divergências, tá? Me ajuda bastante aqui também encontrar as divergências, porque geralmente elas acertam bastante aqui quando a gente vai ter uma... Ainda mais isso aqui junto com os regiões de suporte, com o VPDR, é incrível, tá, pessoal? Então, é o seguinte. Agora que a gente foi buscar o fundo desse triângulo, pessoal, tá? Se a gente romper esse triângulo aqui pra baixo, a coisa pode ficar feia, tá? Se a gente perder aqui os US$34.000, enfim... Assim, pra mim, é verdade que, ó... Considerando esse cenário de acumulação aqui, pessoal, tá? Se a gente perder essa região aqui dos US$31.100, tá? Aqui, tem que ficar com... Assim, acender o alerta vermelho, tá? Porque realmente a gente pode ficar aqui numa região, assim... Fazer até um fundo aqui, né? Esse fundo aqui é um pouquinho mais abaixo, botar bastante medo do mercado, tá? Então, isso aqui pode acontecer. E esse é o momento aqui que você tem que tomar decisão, né? Vai ser o momento aqui de fazer dinheiro ou perder dinheiro, né? Então, é realmente um momento bem crítico aqui agora. Ou a gente vai vender nessa região aqui, ou comprar aqui, acreditando que o Bitcoin vai formar essa cenário de acumulação aqui, tá? Pessoal, eu tô acreditando aqui agora, com tudo que tá acontecendo no mundo, tá? Com todos os problemas aí também, os mercados aí de ações estão tudo com... Buscando a máxima histórica. Eu, pra mim, não tô vendo o Bitcoin aí a gente entrar no bear market aqui agora, tá? Realmente, não tô vendo isso acontecer. Eu acredito que vai ter muita empresa, muita gente querendo comprar Bitcoin. Inclusive, aqui, eu tava vendo no Twitter alguns... Eu sempre pesquiso no Twitter aqui. Inclusive, eu aconselho vocês a olharem no Twitter sempre. Eu sempre olho aqui algumas posts no Twitter, né? Tem até um cara falando aqui, o Willy Wu, falando que o número de pessoas que não tem nada, não tem nenhum Bitcoin, aproveitaram essa oportunidade pra comprar o fundo, tá? Então, aqui, falando, né? Se você tá pensando que o bull market acabou, né? Na verdade, ele acha que o bull market tá aqui intacto, né? Essa aqui é a opinião do Willy Wu, tá? Que é um trader que é também bem respeitado aqui. Então, eu sempre acompanho no Twitter aqui algumas novidades, eu mostro que você acompanha também, né? Aqui, por exemplo, falando sobre os mineradores aqui, tá? Falando dos mineradores que não estão vendendo. Isso aqui foi no dia 23 de maio, né? Pra quem não sabe, a gente tá aqui numa fase também de capitulação dos mineradores, que é esse indicador aqui, do Hash Ribbons, que tá aqui também perto de apitar aqui o sinal de compra, pessoal, tá? Então, aqui, vou mudar o gráfico de quatro horas pra gente ver aqui. Então, a gente tá próximo aqui de apitar o sinal aqui de compra, tá? Esse aqui é um sinal bem forte pro preço do Bitcoin. A gente vai ficar essa bolinha aqui azul. Isso aqui, pessoal, mostra que a capitulação dos mineradores acabou, né? A Hash Rate tá mantendo uma região saudável aqui, segura, tá? Então, possivelmente, vai ser um sinal bem forte pro preço do Bitcoin, tá? E, possivelmente, isso aqui vai acontecer numa região que a gente vai estar aqui numa região bem abaixo aqui do preço, né? A gente pode ter essa acumulação correndo aqui, a gente começar a cair forte, né, pessoal? Região do Sine 3, aqui pra cá. E depois, esse sinal aqui, né, a gente ganhar força e voltar a subir, enfim, tá? Eu acredito que essa acumulação pode demorar um pouquinho mais, tá? Não acho que vai ser tão rápida assim. Eu acho que pode demorar um pouquinho mais. Mas, enfim, do Bitcoin dá pra esperar qualquer coisa. O que eu tô olhando aqui agora, pessoal, aqui no curto prazo, é o seguinte, ó. Então, pra mim, o Bitcoin tem que romper, né, pra poder aqui ficar, acreditar que a gente vai poder finalizar esse sinal de acumulação aqui e voltar a subir com preço, é romper a região dos 42 mil dólares, que é esse topinho aqui anterior, tá? Esse topinho aqui, ó. Tá? Nessa região aqui. A gente rompendo essa região dos 42, tá? Daí, sim, eu vou ficar aqui, né, tranquilo pra poder entrar aqui em uma operação de long, enfim. Eu tô comprado com o Bitcoin aqui no spot, tá? Falando com a operação, eu falo aqui em operação de futuros mesmo, tá? Então, aqui eu tenho meus Bitcoins que eu vou comprando. Quando cair, pessoal, eu tô comprando, tá? Pra mim, é oportunidade única. E eu acredito que o Bitcoin vai buscar aí entre 110 mil e 200 mil dólares nesse bull market, tá? Então, essa aqui é a minha, que eu acredito aqui pro Bitcoin, tá? Então, assim, se a gente ficar acima da região dos 30 mil dólares, pra mim aqui é isso que eu tô, assim, enxergo pro Bitcoin, tá bom? Obviamente, eu comentei pra vocês que eu vou vender Bitcoin nessa fase aqui, nessa retração Fibonacci, que eu comentei pra vocês no vídeo de ontem, tá? Então, eu vou vender porque eu comprei Bitcoin barato, vou tirar lucro aqui também nessa região, tá? Porque não adianta eu só acreditar também, eu quero ver, né? Então, eu quero ver o Bitcoin romper essa região dos 48 mil dólares, tá? Essa região que eu quero ver aqui agora, ele romper e confirmar acima. Daí, sim, eu vou entrar aqui comprado de novo, enfim, tá? E também essa LTB aqui, essa LTB aqui, pra gente poder, realmente, isso aqui vai ser importante de romper, tá? Então, a gente pode começar a fazer a fase de acumulação, romper aqui os 42 mil, subir e ficar um pouquinho mais em cima e depois o Bitcoin voltar a subir aqui, romper nessa região aqui e querer buscar uma nova máxima histórica, tá, pessoal? Então, aqui agora, nesse momento, né? A gente tá aqui, ó, vamos puxar o gráfico de uma hora de novo. A gente tá tendo aqui um suporte nessa região aqui do, desse triângulo, tá, pessoal? A gente tá aqui no gráfico de uma hora quase aqui, ó, quase sobrevendido também, tá? Então, o volume aqui, na minha opinião, tá? Um volume interessante, tá? Então, isso aqui pode reverter também, tá? Tá um volume interessante, tá caindo um pouquinho aqui, mas tá um volume interessante. A gente tem sempre aqui, ó, na minha opinião, mais aqui na queda do Bitcoin, a gente tem sempre um volume, dá a impressão pra mim, a gente tem sempre um volume maior aqui, tá? Quando a gente tem uma queda do preço do que um volume na subida, tá? Então, isso aqui é um sinal também negativo, né? Um sinal que não tá tão positivo aqui pro Bitcoin nesse momento, né? Enfim, então tá mais pra short aqui nesse momento, pessoal, tá? Apesar de a gente tá aqui numa região de suporte, né? A gente tá puxando o VPVR também aqui, porque eu gosto de olhar as regiões de resistência aqui pro preço. Então, puxar aqui o VPVR, dá pra tirar um pouquinho o zoom no gráfico de 4 horas. A gente vai ver que agora que o Bitcoin tá aqui, ó, ele tá aqui numa região aqui, ó, ele tá abaixo de uma região, né, de resistência aqui muito forte, tá? Então, tem mais espaço de Bitcoin cair aqui agora, mas se a gente puxar aqui mais do longo prazo aqui, né, desde o janeiro mais ou menos, a gente pode ver que tem uns suportes interessantes aqui na região dos 34.500 aqui, ó, e também nos 32.000 dólares, tá? Então, eu gosto de olhar o VPVR tanto nessas regiões aqui de maior e longo prazo, né, desde aqui que a gente tava desde janeiro mais ou menos, que a gente formou essa região aqui, como também olhar aqui a região do curto prazo, tá? Então, no curto prazo dá pra ver, claro, que a gente tem aqui uma resistência forte aqui no Bitcoin, né? Então, o VPVR, pra quem não sabe, quando você tira o zoom aqui do VPVR, você consegue ver, né, as regiões, faixa de resistência e suporte pro preço, né, no período de tempo, né, então aqui no curto prazo a gente tem uma resistência forte nessa região aqui dos 37.800, tá? A gente tem uma resistência aqui forte nessa região e também na região aqui dos 39 aqui mais ou menos, tá? 39, quase 40.000 dólares, né? E eu acho, na minha opinião, os 40.000 vão ser uma resistência legal também, né? Acaba essa resistência aqui mais ou menos, na verdade, nos 41.900 mais ou menos, tá? Então, a gente tem bastante resistência pra cima, pessoal. Tá mais aqui bonito pra fazer short, na minha opinião, tá? Então, aqui, rompendo esse triângulo pra baixo, a coisa pode ficar feia. A gente buscar aqui o alvo desse triângulo na região aqui, mais ou menos aqui nas regiões 33.500, 33.400, tá bom? Então, esse coletor do Bitcoin aqui agora, tá? Se ele manter o suporte nessa região do triângulo aqui, pessoal, tá? A gente pode tentar entrar no long, né? Mas aqui eu acho que é um long aqui um pouco arriscado. Eu não entraria nessa posição de long aqui agora nesse momento, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho pra vocês aqui no vídeo de hoje é esse, tá? Quem não tá participando também do grupo do Telegram, participe. Eu notei que até bastante, muitas pessoas saíram aqui do grupo com essa queda aí também do Bitcoin, tá? Pessoal, esse é o momento. O momento pra fazer dinheiro no mercado aqui é esse agora. Quando o Bitcoin tá caindo, né? A gente tá numa região aqui de perto do fundo anterior, né? Que o Bitcoin fez uns 30.000 dólares. Essa região pra você aproveitar aqui, tá? Encher essa cola, comprar o máximo possível. Tem uma queda de 50%, tá? Do preço do Bitcoin. Então, eu acho incrível, assim, que o pessoal, quando o Bitcoin tá subindo, né? A quantidade de pessoas que vêm pro grupo perguntar, enfim, aparecer, é gigante. Quando o Bitcoin tá numa queda, o pessoal acaba desaparecendo, tá? Então, pessoal, esse é o momento aqui de vocês, né? Prestarem atenção no mercado. É nesse momento que o dinheiro é feito, tá? Então, realmente ter bolas aqui pra comprar Bitcoin na região dos 30.000 dólares, tá? É aqui que você vai ganhar dinheiro. Não é quando o Bitcoin estiver lá numa máxima histórica de novo, atingindo acima dos 65.000 dólares. Não é lá que você vai ganhar dinheiro, não. É nesse momento aqui. Então, parabéns pra todo mundo que tá no grupo aqui. Participe se você não tá aqui no grupo ainda. E a gente se vê, então, muito em breve aí pra mais um vídeo, tá bom? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal e a gente se vê em breve. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho